E aí, então, aqui, quando você entra no Breg Chique, que foi uma novela também icônica, ali, pô, que incrível, você fazia... Era com o Cassinho, né, Cassio e Gavis, que era maravilhoso, aquele, a relação de vocês ali era maravilhosa. Era o máximo, eu adorava aquela novela. Foi a primeira novela que você fez com o Matriz? Foi a primeira novela que eu fiz com o Matriz. Pô, você já começou também, né? É. E com uma parceria com o Jorginho também, né, que vocês eram apaixonados. E o Jorginho, a gente fez muita coisa junto, e fizemos também em teatro, ele me disse... Jorge Fernando? Jorge é o quê? Era um querido, né? Eu não conhecia o Jorge Fernando, ele chamou a vontade de ver. Não, a Cris, vocês iam... Nossa, eu trabalhei com o Jorge. Eu fiz peça com o Jorge. É, eu também. Eu fiz peça eu e ele, em cena. Eu também fiz com ele. E depois ele me dirigindo em Monstra. É, eu fiz dirigido por ele, no Rock and Roll Show, que eu entrei, e depois eu fiz uma peça com ele, que era as mil e uma encarnações de papel. Só que uma outra, a que se faz, a que se paga. Ah, eu já sei a segunda. Isso, aí eu fiz com ele. Era eu e ele, fazíamos os personagens principais de todos, que eram várias cenas, né? Era, pô, o Jorginho é um barato. Ah, o Jorginho é um barato. Aí, agora, quando eu tava fazendo... Eu era muito novela. Ele tava sempre feliz. Feliz. Não, o Jorginho era um barato. Um barato, uma força. É, aquele olho. É, aquele olho, aquela gana de fazer as coisas. Aí, eu tava fazendo aérea, essa peça que eu escrevi, da Aeromoça, né? E era o horário alternativo no Teatro dos Quatro. Era eu que bancando, produção, tudo, não sei o quê. E a peça era minha e era eu sozinha em cena, era um monólogo. No dia da estreia, eu tô no camarim, falei, caralho, o que eu fui inventar, cara? Foda, cara, foda, porque, cara, meu medo não é nem perder o... Me perder na história, porque, monólogo, se você perde, cara, sai cartão do cavaco. Você não deu uma informação, você foi lá pra frente, não dá pra voltar. É, monólogo é um perigo. Aí, eu falei, caralho, o que eu fui inventar? Eu tava, assim, nervoso, mas um nervoso, que eu falei, assim, não vou conseguir fazer essa peça de tão, assim, insegura que, de repente, eu fiquei. Aí, entrou o Jorginho, no mesmo camarim, aí ele entrou e falou, pô, isso aqui é o meu camarim, ele já tinha tido o AVC. Ah, tá. E já tinha se recuperado um pouco. Aí, eu entrei, ai, Jorge, tô desesperada, tô aqui, tô meio insegura, porque que eu fui inventar essa coisa? Ele virou pra mim, Patrícia, isso aqui, isso aqui é festa, isso aqui é alegria, foda, foda, tem um AVC. Isso aqui, cara, comemora cada segundo que você tiver, cara, eu fico arrepiada até hoje. Nossa, é verdade. Sabe, ele fez assim, ó, sabe quando você cresce, assim, todo aquele peso de insegurança, eu não vou conseguir, não é, não é bom, cara, eu passei por aquele corredor que tem no teatro dos quartos, sabe qual é, aquele que vem assim, ó, caí ali no, coisa, e eu começava a ver essa deitada no chão, cara, mas eu só agradecia, só agradecia, você agradecia, sabe, ele apareceu na hora certa ali. Nossa, ele falou a verdade, que é isso, a gente não aprecia, é isso que eu tava falando, saber apreciar o que que você tá vivendo, entendeu, o momento que você tá vivendo, é tão legal isso, né. É, não, ele falou, ele apareceu ali pra falar na hora certa o que você tinha que ouvir ali. Tinha que ouvir, assim, mas assim, ele me tirou daquele lugar, assim, eu saí que nem uma, sabe, é um absurdo, você faz tudo aquilo, escreve uma peça, faz tudo, depois da hora você invalida aquilo, diz que você não vai conseguir, como assim? Tchau, 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 tchau.